O diretor-geral dos transportes na Comissão Europeia, Henrique Ololay, demitiu-se quarta-feira no âmbito de uma investigação interna por causa de um alegado conflito de interesses relativo a viagens de avião para o Qatar. Os bilhetes foram pagos pelas autoridades daquele país quando a Comissão Europeia negociava um acordo no âmbito do transporte aéreo. Mas o alto funcionário vai continuar a trabalhar na instituição, só que noutro departamento informou um porta-voz da Comissão. Este caso insere-se no âmbito de uma investigação sobre a alegada corrupção de pessoas nas instituições europeias pelo governo do Qatar. No caso de Henrique Ololay, viajou para o Qatar nove vezes, entre 2015 e 2021, com bilhetes em classe executiva pagos na totalidade pelo governo qatari. As alegadas pressões terão ocorrido sobretudo durante a preparação para o Campeonato Mundial de Futebol, que decorreu em 2022. O escândalo já levou à acusação e detenção de membros do Parlamento Europeu, entre outras pessoas. Um eurodeputado que é membro da Comissão Parlamentar, dedicado ao reforço da integridade e transparência institucional, não ficou satisfeito com a solução encontrada para Henrique Ololay. Is it enough of a consequence if he is just moving from one job to another, basically keeping his same salary? I don't think so. As far as I understand, there is still a disciplinary procedure ongoing. So that's up now to the commission services to determine that. But I think it clearly shows we cannot have director generals that authorize their own exception of free flights or gifts or whatever, independent oversight, and when the rules are broken, there needs to be sanctions, not just a reshuffle where people move to another job with the same pay. A provedora de justiça da União Europeia, Emily O'Reilly, considerou o caso perturbador da confiança do público nas instituições e pediu à Comissão detalhes sobre as viagens deste género desde 2021.